Tirando outros destaques, crueldade contra os animais. Em um lago, em Ourinhos, um homem foi flagrado atacando os patos. Ah, para que eu vou descer! Ô bicho homem, tranqueira, viu? Ah, a gente perde a boa, perde a paciência. Aí o pato amanheceu morto lá depois. Não sabem se morreu na pancada ou se morreu com tiro de espingarda, porque disse que os caras estavam com espingarda também. Que barbaridade! Foi no lago do Royal Park, em Ourinhos, que isso aconteceu, viu? Um trio, inclusive, está sendo investigado. São três pessoas sendo investigadas. Mas não tinha um com o mínimo de cérebro, né? De parar e falar assim, ó, para com isso aí, vai matar o bichinho, pra quê? Não, vão os três, até matar o bicho. Testemunhas registraram esse ato de crueldade com o vídeo que foi gravado à distância e você está acompanhando aí, não é? De acordo com testemunhas, escutaram o barulho de choro de um dos patos, né? E foram verificar o que estava acontecendo. Quando se aproximaram, viram esses três rapazes. Dois estavam fora do carro, um outro estava dentro do carro com uma espingarda. E depois, com o próprio cabo da espingarda, eles batem no pato. Mas, 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 troca do quê? Fala pra mim. Eu já ouvi falar até de furto de pato nos lagos da região, inclusive, denúncia sobre o lago do Silvério, em Jaú. Que teria gente furtando pato pra comer, no desespero, né? Agora, matar a crueldade desse jeito é muito pior, é gravíssimo. Aliás, o crime de maus-tratos da prisão em flagrante é inafiançável, hein? Esses caras estão sendo investigados agora.